Levanta e desce a casa do oleiro Levanta e desce a casa do oleiro Levanta e desce a casa do oleiro Lá te farei ouvir as minhas palavras Lá te farei ouvir as minhas palavras Lá te farei ouvir as minhas palavras Eu desci, fui até a casa do oleiro E recebi a minha bênção, a minha vitória Porque eu acreditei, você também pode acreditar A palavra do Senhor que veio a Jeremias Dizendo, dizendo, dizendo A palavra do Senhor que veio a Jeremias